Os médicos anunciaram a morte do nosso grandioso ator muito querido por todos. Veja o vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Ele está bastante sumido e muita gente quer saber o que aconteceu com ele. O ator Wagner Moura, de 46 anos, enfrenta sérios problemas com sua visão. A doença acabou sendo revelada na mídia e deixou os fãs preocupados. Ele precisou ser internado às pressas para passar por uma cirurgia. Wagner Moura foi diagnosticado com catarata e fez a operação na Clínica São Vicente, localizada na região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que o ator passa por apuros. Em 2014, ele precisou ser submetido às pressas a uma cirurgia por causa de um deslocamento da retina. O ator, que faz grandes sucessos e seriados, passou por uma cirurgia no olho pela terceira vez. No entanto, desta vez foi um procedimento mais simples. E os fãs não precisam ficar preocupados, pois ele foi liberado e poderá voltar às atividades normais. Wagner Moura iniciou sua carreira artística fazendo teatro em Salvador e depois começou sua trajetória nacional fazendo participações em filmes. O galã está afastado das novelas já faz um tempo, porém tem grandes destaques em seriados e nos cinemas. Um dos trabalhos mais marcantes do ator foi no logamentragem Tropa de Elite, onde interpretou o Capitão Nascimento. O bordão pede para sair. Caiu nas graças do público. O sucesso foi tão grande que o filme teve uma sequência e ganhou tantos admiradores como o primeiro. E se vocês gostam bastante do ator e acompanham sua carreira desde sempre, deixem aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Nós vamos agora para a última e muito triste notícia. David Werner, ator inglês que interpretou personagens coadjuvantes, vilões com desenvoltura em filmes como Titanic, morreu no fim de semana. Ele tinha 80 anos. Werner morreu de uma doença relacionada ao câncer, disse sua família em um comunicado compartilhado por sua agência de talentos com a CNN. Ele estava doente há cerca de um ano e meio, escreveu sua família e abordou seu diagnóstico com uma graça e dignidade características. Ele teve uma carreira prolífica que durou mais de 50 anos, de clássicos de terror a vencedores de Oscars, de séries animadas a um musical da Disney. Dificilmente houve um gênero de filme que ele não deixou uma marca. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se você chegou até aqui, mais uma vez peço, deixe o like e se inscreva no canal. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.